Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a concessionária que questionou descontos em conta para amortização de dívida da controladora. O caso julgado foi o de uma ação proposta por uma concessionária de energia, porque o banco fez descontos em sua conta para quitar dívida da sociedade controladora. Para o colegiado, não houve demonstração de vulnerabilidade que permitisse reconhecer a concessionária a condição de consumidora, especialmente considerando que ela integra grupo econômico de grande porte. No processo, a concessionária, integrante de um conglomerado de energia, pediu que o banco devolvesse os valores utilizados para amortização de dívidas da sua controladora e também que fosse impedido de fazer movimentações semelhantes nas suas contas. Mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença de primeiro grau e julgou os pedidos improcedentes. Ao recorrer ao STJ, a concessionária alegou que haveria uma relação de consumo, porque ela estaria em situação de vulnerabilidade diante da instituição financeira, como qualquer pessoa natural que tivesse dinheiro aplicado no banco. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que as características dos negócios realizados pelo grupo econômico integrado pela concessionária não autorizam o reconhecimento de qualquer tipo de vulnerabilidade que indique uma relação de consumo. Ao observar o porte do grupo econômico e que o valor das obrigações envolvidas no caso é de cerca de 200 milhões de reais, o ministro ressaltou que, de acordo com o processo, as empresas do conglomerado autorizaram o banco, durante anos, a resgatar aplicações e transferir os recursos para cobrir dívidas da controladora. Na avaliação do relator, que foi seguido pelo colegiado, não é possível reconhecer algum tipo de vulnerabilidade que autorize a incidência do Código de Defesa do Consumidor.